Agora, o Náutico chegar numa final, ganhar do esporte no segundo jogo na Ilha do Retiro, no ano que ele reinaugura o Estádio dos Aflitos, que ele se reorganiza. Eu acho que o Náutico é um dos clubes mais promissores do futebol brasileiro. Eu acho que ele vai conseguir voltar à primeira divisão em médio e curto prazo. E acho que demonstrou isso no Pernambucano.